Conversa com o meu povo Aqui estamos ao final de mais uma semana vivendo juntos essa experiência do diálogo que ocorre na conversa com o meu povo Eu agradeço muito a Deus por tantas pessoas com as quais encontro os lugares por onde vou e que dizem acompanhar o nosso programa Nessa semana eu estive em Barca Arena celebrando a Santa Missa na festividade no outro dia fui a Baitetuba celebrei também a Santa Missa nesses dias na comunidade de Nossa Senhora das Graças no Maguari na paróquia Nossa Senhora das Graças fiz crismas lá na paróquia de Cristo Rei por todos esses lugares eu encontrei pessoas que acompanham o programa Conversa com o meu povo o que significa que Nosso Senhor tem nos ajudado a acertar no formato do diálogo com você o que se confirma também pela quantidade de perguntas que nos chegam e que nos possibilitam estabelecer este relacionamento amigo, fraterno com todas as pessoas que acompanham a programação da nossa TV Nazaré eu agradeço a você, agradeço pela sua audiência e agradeço pelo carinho deste retorno que você nos oferece hoje queremos tratar de um assunto muito exigente o fim do mundo não é brincadeira, o mundo vai acabar com toda certeza um dia Deus será tudo em todos as coisas antigas passarão contemplaremos o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória mas quanto àquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu nem o Filho, mas somente o Pai é a afirmação do Evangelho de São Marcos é da segunda carta de São Pedro a recomendação o que esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra nos quais habitará a justiça vivendo nesta esperança recomenda São Pedro esforçai-vos para que ele vos encontre em uma vida pura sem mancha e em paz considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor aliás já vivemos no fim dos tempos desde que veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo inaugurou-se pela bondade de Deus o tempo novo somos por ele chamados a viver nesta terra antecipando e apressando o dia de Deus consequência nenhuma preocupação deve tomar conta de nós do nosso coração e da nossa vida com a história de fim do mundo mas muita ocupação em viver neste mundo com justiça e piedade quando se completar a obra quando se completar a obra esta chegará ao seu término estará pronta chegará ao fim quando e Deus sabe quando será vale a pena então buscar hoje um roteiro de viagem para a caminhada nesta terra a fim de ocupar-nos com aquilo que constrói desde já o reino de Deus no qual também os seus filhos reinarão sem ficar apavorados com eventuais anúncios de fim do mundo que não tem qualquer fundamento primeiro sinal na caminhada temos uma virtude que é dom de Deus recebido de presente no batismo a esperança que nos dá certeza de não estarmos num beco sem saída não fomos julgados neste mundo como obra do acaso temos nome diante da face de Deus somos reconhecidos e tratados como filhos e destinados à felicidade o Pai do céu fez este mundo como paraíso para suas criaturas e a nossa missão lutar para que ele seja assim e para todos daí faz parte da missão do cristão reconstruir consertar tomar iniciativa espalhar o bem semear por acreditar na colheita não só aquela do final dos tempos mas as muitas e sucessivas florações do jardim de Deus em torno a nós o primeiro sinal é este em qualquer etapa da viagem saber que a meta é certa segundo sinal de trânsito na caminhada da estrada da vida não perder tempo mas preencher com amor a Deus é o próximo cada instante da existência quem chega ao fim de um dia maravilhosamente cansado depois de ter feito o bem será feliz e realizado é um cansaço gostoso nem terá tempo para medo de escuridão ou de inexistentes fantasmas que podem povoar a louca da casa que é a imaginação não terá medo da morte pois sabe que ela um dia chegará no melhor momento da existência de cada pessoa é que Deus sendo amor colherá a flor da vida de cada filho ou filha no tempo certo pois para ele um dia é como mil anos e mil anos como um dia ninguém na ociosidade sinal de trânsito na caminhada da vida não perder tempo outro sinal ao longo da estrada há muitas indicações oferecidas por Deus mostrando o rumo da viagem pedindo para prestar atenção exemplos pode ser o irmão caído à beira do caminho um grito que pede atenção ali a que descer da montaria do nosso orgulho ou da falta de tempo derramando o óleo e o vinho do afeto dando o que pudermos para que aquele que caiu seja confiado a estalagem chamada igreja a quem cabe cuidar da humanidade até o senhor voltar muitas vezes será a palavra de Deus anunciada oportuna e inoportunamente cujo som ecoa e chega ao ouvido e o coração até o senhor voltar outro sinal forte será a comunidade que participa da eucaristia enquanto espera a sua vinda clamando cotidianamente vem senhor jesus na eucaristia torna-se presente o sacrifício de cristo sua morte e ressurreição mesa preparada irmãos acolhidos céu que se antecipa e nos faz missionários sinal acolher a todos e fazer crescer a igreja mas ainda para que ninguém se preocupe mas todos se ocupem da vida quem escolhe o segmento de jesus cristo prestará atenção aos sinais dos tempos aprendendo com as lições de sua história pessoal e dos acontecimentos para dar um exemplo ao ler ou ouvir as notícias diárias de crises crimes ou desastres o cristão saberá ir além dos sustos ou dos escândalos ao invés de achar que o fim do mundo está chegando por a mãos a obra buscando todos os meios para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje será sua tarefa ir além das eventuais emoções oferecidas pelos acontecimentos para edificar com serenidade e firmeza o futuro se para tanto haveremos sempre de contar com a graça de deus ninguém se esqueça de que após a criação do mundo o cuidado com tudo que era muito bom foi entregue ao homem e à mulher portanto o chamado é responsabilidade mais ainda quem olha ao seu redor verá que a viagem da vida se faz em comunhão com outras pessoas ninguém tem todos os dons e capacidades o grande apóstolo São Paulo já ensinava comparando com o corpo a vida da igreja o jeito de partilhar com os outros na aventura da existência nesta terra enquanto caminhamos é bom aprender as leis da eternidade onde deus será tudo em todos no céu tudo é partilha portanto aqui na terra partilhar os dons e os bens superar a ganância aproveitar todas as ocasiões para estar com os outros construindo um mundo de irmãos na eternidade não haverá luto nem dor egoísmo ou tristeza é bom antecipar a eternidade assim neste final de semana ouvir a igreja que fala do fim dos tempos será uma positiva provocação a todos os cristãos atenção a aquilo que eu chamei avisos de trânsito na estrada do reino definitivo a meta é certa não perder tempo acolher a todos fazer crescer a igreja responsabilidade antecipar os valores da eternidade com tal confiança no coração poderemos rezar confiantes com a igreja Senhor nosso Deus fazei que a nossa alegria consiste em vos servir de todo o coração pois só teremos felicidade completa servindo a vós o criador de todas as coisas amém maranatá vem Senhor Jesus amém daqui a pouco estamos de volta e continuaremos a nossa conversa com o meu povo Maria Ivete Ferreira Soares o que ela escreveu no dia da celebração da abertura do ano da fé na basílica santuário de Nossa Senhora de Nazaré o Senhor falou que durante este ano em todas as missas dominicais e festivas deveria ser rezado o credo nisseno constantinopolitano a profissão de fé agora apareceu uma história que o Senhor teria determinado que o credo no início do texto também deveria ser substituído pelo nisseno constantinopolitano para que os cristãos católicos o aprendessem a recitar tem fundamento tal informação veja só Dona Maria Ivete nós recebemos uma recomendação do Papa Bento 16 de que durante este ano as pessoas aprendessem a rezar o símbolo de fé de memória no nosso caso nós nos acostumamos muito a usar na Santa Missa o símbolo dos apóstolos que é aquele credo menor que a gente usa também na oração do texto mas todas as duas profissões de fé são absolutamente completas eu dei essa recomendação para que? para que nós durante este ano aprendamos a usar as duas fórmulas como essa fórmula mais longa é menos usada eu propus que em todas as missas de domingos e solenidades nas nossas paróquias se use essa fórmula mais longa algumas paróquias já fizeram um banner outras projetam o texto outras colocam nos seus folhetos de missa parabéns é uma iniciativa muito positiva eu chego num determinado lugar uma celebração grande mas o povo não tinha esse texto nas mãos então nós utilizamos a fórmula chamada do símbolo dos apóstolos é obrigado ao rezar o texto começar com essa fórmula de cena constantinopolitana não como a pessoa quiser a recomendação é que nas missas durante este ano do ano da fé nós aprendamos e conheçamos cada vez mais essa formulação mais explícita mais detalhada que está nesse símbolo da fé o Papa Bento XVI e nós publicamos em nosso jornal a voz de Nazaré as normas sobre a indulgência durante este ano da fé e lá ele diz uma sugestão muito bonita que o Papa deu que cada pessoa neste ano visite a igreja ou local onde foi batizado e ali renove a sua fé rezando o símbolo dos apóstolos ou símbolo de cena constantinopolitano ou fazendo comunitariamente aquela profissão de fé como se faz com as perguntas nesses dias por exemplo eu fiz a celebração da crisma em vários locais poucos dias na terra firme na quinta-feira fiz a crisma lá em Cristo Rei daí por diante Don Teodoro também fazendo várias celebrações de crisma ontem Don Teodoro fez crismas lá na paróquia Nossa Senhora das Graças em Ananindeua hoje eu faço crismas à noite na paróquia Santa Rita às 19h30 amanhã às 19h na Catedral quando vocês participarem dessas celebrações não usaremos nenhuma fórmula nem a outra mas aquela fórmula dialogada que se usa na Vigília Pascal quando o bispo faz as perguntas e os crismandos seus padrinhos estão junto deles testemunhando aquilo que eles dizem eles renovam a própria fé portanto são várias fórmulas de renovação da fé a sua pergunta Dona Maria Ivete ela é muito importante porque às vezes as pessoas escutam os avisos mas não prestam atenção assim nos detalhes e a senhora me ofereceu esta oportunidade para um esclarecimento maior Juscelia Ataíde do bairro Sacramenta casei na igreja evangélica meu casamento é aceito na igreja católica eu não sei qual é a sua situação por isso dar uma resposta geral torna-se complicado você é católica porque se casou na igreja evangélica se se casou na igreja evangélica precisaria de ter uma licença uma dispensa da forma canônica para que aquele casamento aquela união fosse reconhecida como sacramento a minha proposta Juscelia é que uma boa conversa com o padre Joel paroco da paróquia de São Sebastião de Sacramenta você possa colocar toda esta situação e explicar direitinho o que aconteceu aí será possível analisando a situação ver qual foi a condição de validade ou não da celebração deste matrimônio o cristão católico para que ele possa se casar validamente precisa ser diante de um ministro católico com todo o processo que se faz para o matrimônio já aconteceu casos em que eu dei a dispensa dessa forma canônica do casamento para que um casamento realizado numa outra igreja possa ser então reconhecido como tal como sacramento por isso eu peço que a sua visita ao parco ajude a esclarecer porque é claro a pergunta solta nem sempre nos permite dar uma resposta que corresponda à necessidade daquela pessoa que está nessa situação um grande abraço muito obrigado pela sua pergunta porque serve para muitas pessoas que às vezes ficam inquietas com a forma com a qual foi realizado o seu casamento Márcia Valente do Tenoné queria que o senhor falasse sobre a relação que a igreja católica carismática tem com a igreja católica apostólica romana a nossa igreja resposta nenhuma absolutamente nenhuma este grupo que veio a se chamar igreja católica carismática está provocando absoluta confusão na cabeça das pessoas não são católicos não são ligados à igreja católica apostólica romana nem se tornam evangélicos nem vivem uma outra coisa fica aí no meio da ponte não vão nem para um lado nem para o outro infelizmente causam grande confusão na cabeça das pessoas porque usam ritos da igreja católica de vez em quando a gente fica sabendo que usam até textos folhetos para confundir mais os cieis cristão católico verdadeiro católico apostólico romano não frequenta não recebe sacramentos não procura ministros dessa igreja católica carismática não é igreja católica é um grupo totalmente dissidente cheio de confusões e só está provocando muita atrapalhação na vida das pessoas digo isso com sinceridade as pessoas querem participar eu respeito a própria consciência mas não se iludam não pensem que se trata de igreja católica apostólica romana não tem absolutamente nada a ver com a igreja católica apostólica romana o arcibispo da igreja católica se chama d. Alberto Taveira Correia o bispo auxiliar se chama d. Teodoro Mendes Tavares a igreja se organiza nas paróquias os nossos meios de comunicação ajudam as pessoas a terem essa informação da vida da igreja católica apostólica romana portanto não tem absolutamente nada a ver conosco este grupo que se autodenominou igreja católica carismática não confundir com a renovação carismática católica que é um movimento legítimo da igreja católica apostólica romana paula campelo do jurunas o senhor falou sobre a indulgência o que significa na minha prática de vida católica o que representa todas as vezes que a gente comete um pecado nós prejudicamos a nós mesmos e prejudicamos as outras pessoas a igreja tomou consciência de que os pecados quando nós nos confessamos e somos deles perdoados mas fica a consequência no corpo de Cristo na igreja e portanto tem as penas devidas pelos pecados quando nós prejudicamos esse corpo de Cristo que é a igreja a indulgência significa que a igreja com a tarefa que lhe foi dada de ligar e desligar do seu próprio senhor pode atribuir a fórmulas de oração a fórmulas de piedade a indulgência que os cristãos católicos podem receber e durante este ano já foram publicadas todas as normas da indulgência plenária que os católicos podem lucrar durante esse período do ano da fé através da visita às ilicas santuárias de Nazaré durante o ano na festa dos padroeiros ou padroeiras nas respectivas paróquias da arquidiocese e daí por diante os padres já devem estar informando aos fiéis pouco a pouco as várias possibilidades de receber a indulgência durante este ano da fé rezemos pela arquidiocese de Belém que vive neste final de semana sua assembleia de pastoral Espírito Santo sopro de vida renovai-nos com a vossa graça iluminai-nos para vermos em nós na nossa igreja e no mundo os sinais da vossa presença e os apelos das vossas inspirações fazei que unidos num só corpo todos leigos consagrados e ministros ordenados concorramos para a edificação do reino de Deus suscitar em nossa igreja de Belém solidariedade e compromisso com os irmãos sofredores fazendo-nos descobrir no rosto deles a face desfigurada de Jesus ajudai-nos na caminhada pastoral de nossa arquidiocese renovando em nós o ardor incontido da Virgem Maria e o fervor dos missionários pioneiros de nossas terras amazônicas ó Trindade Santa fortalecei o nosso arcibispo Dom Alberto e o seu bispo auxiliar Dom Teodoro que colocastes à frente da igreja de Belém como dignos representantes vossos eles conduzam com sabedoria o rebanho que eles foi confiado nossos ministros ordenados religiosos e religiosas leigos e leigas estejam unidos a eles para que nossa igreja arquidiocesana realize o vosso desejo de comunhão e vida plena para todos a Maria Mãe do Salvador confiamos o povo de Deus de nossa arquidiocese e pedimos sua proteção para a realização da nossa assembleia e a elaboração do nosso plano arquidiocesano de pastoral assim seja Amém Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto